Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando no Filho Pródigo, a volta do Filho Pródigo, esse Filho que perdeu a graça, esse Filho que perdeu o anel, esse Filho que perdeu a sandália, esse Filho que perdeu tudo o que ele tinha, escravo, camelos, ovelhas, as joias, o dinheiro e tudo, ele só não perdeu a esperança no amor do Pai, e quando ele estava cuidando dos porcos, desejando comer a lavagem dos porcos, ele diz na casa do meu Pai, tem pão em abundância e eu aqui morrendo de fome, ele volta para a casa do Pai, ele mesmo diz, eu voltarei para a casa do Pai e vou lhe dizer, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu Filho, trata-me como um escravo. Queridos irmãos e irmãs, ele fez esse caminho de volta, ele encontra com o Pai, recebe o abraço do Pai, recebe a misericórdia do Pai, e a festa começa, porque o Pai mandou-lhe dar a veste, a veste e a graça, o anel que pertencia àquela casa, e a sandália porque ele era filho, mas ele tinha um irmão mais velho, esse irmão estava no campo, e quando voltou, escutou o barulho da dança, porque aquela casa não teve festa na ausência do filho, e quando ele escuta o som da música, a alegria dos vizinhos, e o cheiro da carne, ele já sabe que seu irmão voltou, e ele pergunta para um servo o que está acontecendo, e o servo vai dizer, o teu irmão voltou, teu pai matou um novilho gordo, porque encontrou ele com saúde, e o filho não quer entrar, e o pai vai ao encontro dele, e diz, filho, diz ao filho mais velho, que estava no campo, a palavra diz que ao voltar, aproximasse da casa, ouviu a musga, as danças, chamou um servo, e perguntou-lhe o que havia acontecido, ele já sabe que é o irmão dele que voltou, ele vai dizer, teu irmão voltou, teu pai mandou matar um novilho gordo, porque encontrou som e salvo, ele não quer participar, ele não quer entrar na casa, ele não quer entrar na alegria, ele não quer entrar na festa, porque é o seu inimigo, porque com certeza, a razão do mais novo, ter saído de casa, é o filho mais velho, o pai vai ao encontro dele, e ele vai dizer para o pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua, tu nunca me deste nenhum cabrito, para eu celebrar com meus amigos, e agora que voltou os teus filhos, mas, teu filho que gastou toda a tua herança, e todos os bens com as prostitutas, tu mataste um novilho gordo, e o pai vai dizer, filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, era necessário nos alegrar, porque este teu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, queridos irmãos e irmãs, é exatamente isso, volta para a casa do pai, por que você saiu da casa do pai, talvez porque o padre não te comprometeu, talvez foi uma briga entre você e outro, e outras dentro da comunidade, o que te levou a se afastar da casa do pai, quantas pessoas saem da comunidade, por intriga, por fofoca, por bobagem, e perde a graça, e sofre, mas Deus está te dizendo, nessa quinta-feira, nesse dia que a primavera, trazida por Nossa Senhora, está chegando na tua casa e na tua vida, abre a tua vida, abre a tua casa, recebe a graça, festeja com alegria, porque o pai te ama, porque o pai sempre te amou, porque o pai sempre te esperou, porque o pai sempre esteve do teu lado, do que estava morto, reviva no nome de Jesus Cristo, do que estava cansado, desanimado, fastigado, reanima as tuas forças hoje, celebrando a nova primavera, festeja, porque o filho pródigo, estava num deserto, cuidando dos porcos, ninguém olhava mais para ele, e o pai fez uma grande festa para ele, hoje Deus vai fazer isso comigo e com você, através de Nossa Senhora da Primavera, hoje amado, hoje amada irmã, uma festa vai começar a acontecer, na tua vida e na tua casa, alegria do Senhor, a recompensa do Senhor, está chegando nas nossas vidas, com certeza vamos receber a veste da graça, um anel de pertence, nós pertencemos a um Deus vivo, real, verdadeiro, uma sandália vai ser colocada nos nossos pés, porque nós somos filhos, e não escravo de ninguém, nós somos de Deus, e somente de Deus, e nesse dia Deus se alegra comigo, e eu me alegrarei na presença de Deus, amado, glorifica o Senhor, bendiz o Senhor, canta o Senhor, faz como o rei Davi, que dançou na presença do Senhor, então com toda alegria, recebe hoje o abraço do Pai, recebe o amor do Pai, recebe a graça do Pai, recebe a festa do Pai, porque eu te garanto no nome de Jesus Cristo, que a festa na tua vida, começa nesse dia 22, com a nova primavera, trazida pelas mãos de Nossa Senhora, que Deus nos abençoe. Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam, para a festa na TV, Obrigado.